e aí mano velho eu tô aqui tô aqui pescando tilapinha aqui no pesqueiro aqui ó aqui assim aqui a gente trabalha dia de domingo certo e na semana a gente vem segunda-feira dá vontade de ver que pescar um tilapinha é 15 reais o quilo certo vem aqui pega uns 30 paga 150 conto e vai embora set ó já é 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 Música 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 Música